Gente, eu entrei na minha casa, bagunçaram minha casa toda, levaram minha televisão, bagunçaram o meu guarda-roupa e o do meu marido, caçando dinheiro. Assim, gente, que eu encontrei a minha casa hoje. Mas em nome de Jesus, tudo que Deus me deu, vai me dar em dobro. Tá aí, portanto, meus amigos, essa notícia nada boa para essa família lá de Heriutaba. A gente realmente pede a Deus que dê tudo certo para essa cidadã que teve esse desgosto, esse prejuízo. E ela escreveu o seguinte, ela escreveu uma mensagem dizendo o seguinte, boa tarde, vejam, aliás, foi outra pessoa, vejam o desespero dessa senhora moradora de Riacho das Flores, zona rural de Heriutaba. Olhem as imagens, eu acabei de mostrar aqui, pessoal, vocês podem ver pelo nosso Facebook, né, quem nos ouve pela rádio pode ver pelo Facebook depois. Diz assim, olhem as imagens, a moradora sendo assaltada dentro da sua própria casa. Aconteceu novamente, os bandidos entram e levam o que tem de uma pessoa trabalhadora. A cidade de Heriutaba está entregue aos bandidos, é o que está dizendo aqui essa pessoa que escreveu aqui nas redes sociais, né, junto com esse vídeo. O povo tem, o povo pede socorro, senhores, cadê o secretário de segurança, senhor prefeito de Heriutaba? O povo está a mercer, saia do seu conforto, dê uma olhada para o povo que lhe elegeu, isso é uma vergonha. Senhores vereadores, cobrem alguma coisa, tenham coragem, é lamentável, o povo não merece. Mas, no próximo ano, tenham eleições, tenham mais atenção em quem votar para o bem de todos. Em quem votar para o bem de todos. Mais uma vez, me desculpe pela minha indignação. Está aqui, portanto, meus amigos, as palavras, né, de um cidadão de Heriutaba, de nome José Meton, né, então está aí a situação. Mas, meus amigos, a gente lamenta isso e espera, né, que realmente, apesar dessa questão da segurança pública ser um dever do Estado, governo do Estado, principalmente, mas, é, tantos vereadores que são autoridades do município, como, é, prefeito, né, eles podem estar pedindo para o governo do Estado tomar providências no sentido de aumentar o número de policiais. Apesar de que pedir não é garantir, né, mas, no mínimo, é necessário que haja pedido, né, haja solicitação, haja requerimento. Infelizmente, em nosso Brasil, pelas leis, né, que temos, está sujeito a acontecer isso em todos os municípios do Brasil, em qualquer um. Mas, em alguns, a frequência é maior, acontece mais vezes, e aí, se torna mais grave. Então, esperamos providências sobre isso. Mas, meus amigos, agora, 7h27, a gente vai seguindo, e deixa eu trazer para vocês, aqui a respeito deste assunto, que já foi ao ar hoje cedo, lá na Rádio Itatai de Santa Quitéria. Ontem, o nosso colega radialista, apresentador de jornais, lá na Rádio Itatai de Santa Quitéria, tanto pela manhã, nesse nosso horário, mais ou menos, ele apresenta, né, por volta das 6h30 da manhã, até as 7h, e também ao meio-dia. O Beto Brasil, ele entrou em contato com a gente, nós temos, passamos, né, a participar quase todos os dias lá, uma parceria, ele solicitou alguns dias, né, propôs essa, uma participação nossa lá, com algumas notícias aqui da região, e desta vez, eu já ia propor essa notícia boa de Varjota, mas antes de propor, ele já me propôs, enviando para a gente, inclusive, o print do Facebook do governador, falando sobre essa boa notícia para os cearenses da cidade de Varjota. E aí, interessante, né, o nosso colega lá de Santa Quitéria, Beto Brasil, pediu, é, sugeriu a nossa participação sobre este assunto, e nós aproveitamos para ler exatamente uma matéria que já está em outro meio de comunicação lá de Santa Quitéria, que é o Portal A Voz de Santa Quitéria. E a gente vai trazer aqui o áudio agora, dessa matéria que foi ao ar, na Rádio Itatai de Santa Quitéria, agora há pouco. Inclusive, já estou mostrando aqui pelo Facebook, né, as imagens, né, as fotos. Mas deixa a gente preparar aqui já os áudios. Quem começa é o Beto Brasil, radialista, né, de Santa Quitéria, da Rádio Itatai de Santa Quitéria, a mais antiga, né, mais tradicional de lá. Ele começa falando e, em seguida, ele anuncia a minha participação e eu entro participando. Vamos ouvir. Ok, muito bom dia, Beto Brasil. Amigos ouvintes do Rádio Notícias Itatai. E atenção, a articulação do prefeito de Varjota com o governador do estado, garante instalação de fábrica de ração em Varjota, com previsão de 200 empregos. O governador, Emmanuel de Freitas, anunciou nesta segunda-feira que a cidade de Varjota ganhará uma indústria de ração que abrirá 200 novos postos de trabalho diretos. O estado dará todo o suporte necessário para a construção do galpão da Seda Pet Food, marca referência no Nordeste há quase três décadas em produção de alimentos para animais de estimação. O prefeito municipal varjotense, Helmo Monte, o presidente da Câmara Municipal de Varjota, Roberto do Garroni, a senadora Augusta Brito, a deputada estadual Lia Gomes e o diretor da empresa João Daniel estiveram em tratativas na tarde desta segunda-feira no Palácio da Abolição, em Fortaleza, oficializando este importante marco para o desenvolvimento, né, que movimentará a economia da região, principalmente da cidade de Varjota, mas não só, né, deve beneficiar a nossa região, né, é claro que principalmente Varjota que vai sediar, né, essa fábrica. A escolha de Varjota para sediar essa nova fábrica da Seda se dá pelo local estratégico para expansão devido à localização geográfica favorável, bem como a infraestrutura adequada, disponível e todo o suporte que será oferecido pela Prefeitura aqui da cidade de Varjota. Tenho o compromisso de trabalhar para atrair empresas para o nosso estado e assim gerar oportunidades no interior do Ceará, ressaltou o governador Elmano. Como um empreendedor nato e experiente, o prefeito Elmano, aqui de Varjota, vem empreendendo esforços desde o início de seu mandato para que a mão de obra varjotense torne-se ainda mais qualificada e permita a chegada de novos empreendimentos como agora. Ele disse, Varjota se prepara para um futuro promissor, com o progresso e a qualidade de vida dos nossos habitantes sendo beneficiada. Comemorou Elmano. A seda trará para o município tecnologia de ponta e capacidade para produzir uma ampla variedade de rações de qualidade, atendendo às demandas crescentes do mercado. A inauguração da fábrica está prevista para ocorrer no próximo ano. Está aí, portanto, uma informação muito boa, meu caro Beto Brasil, aqui para a cidade de Varjota. Lembrando que essa informação foi também compartilhada pelo próprio governador Elmano de Freitas, que em suas redes sociais escreveu o seguinte, mais uma fábrica será instalada no Ceará. Com o compromisso de gerar mais emprego para os cearenses, o Estado dará todo o apoio necessário para a construção do mercado onde será instalada essa fábrica de ração no município de Varjota. E ele comenta que serão gerados 200 empregos, além de movimentar a economia da região. Para conversar sobre os detalhes da instalação da fábrica, o governador diz, Recebi o diretor-presidente da empresa pernambucana, Seda Petfut, João Daniel, prefeito de Varjota, Helmo Monte, a senadora Augusta Prito, e aqui ele cita as demais autoridades. Todo o compromisso de trabalhar, aliás, ele diz, tenho o compromisso de trabalhar para atrair empresas para o nosso Estado em geral, oportunidades no interior. Está aí, portanto, meu caro Beto, essa boa notícia para Varjota é a nossa notícia do dia. E deixo aqui, Beto, o meu contato WhatsApp para quem quiser repassar alguma informação, isso é muito importante, esse e-mail, né? E, dependendo do caso, a gente pode até se deslocar para fazer reportagens. É o 993-7995-37. Roberto Lira, de Varjota, para o Rádio Notícias Itatária. Está aí, portanto, meus amigos, a nossa participação na manhã de hoje na Rádio Itatária de Santa Quitéria, que, por sinal, foi a primeira emissora, foi a emissora onde eu iniciei e dei os primeiros passos, né? E anos, décadas depois, eu tenho a satisfação deles entrar em contato com a gente, pedindo nossa colaboração no Jornal da Manhã de lá, deles, né? E é claro que a gente procura ser grato. É claro que gratidão tem que ter dos dois lados, né? E sempre em uma parceria, né? Tem que ter gratidão dos dois lados. Não só o lado pequeno tem que ter, o lado daquele que é mais humilde tem que ter gratidão, não. Os dois precisam ter, né? E aí... Mas eu creio que foi, né? Um reconhecimento. E aí eles entraram em contato com a gente. E eu tenho essa gratidão pela rádio que nos abriu a primeira porta. E recentemente, né? Nós passamos a participar lá também. E a gente agradece ao nosso colega Beto Brasil, que está apresentando os programas jornalísticos lá da Rádio Itatais de Santa Quintena. Então tá aí, meus amigos. Vocês ouviram no início, ele já dando a manchete, né? Manchete essa que já está também, como falei, em outro veículo de comunicação de Santa Quitéria, o portal A Voz de Santa Quitéria, que pertence ao Tiago, já é outra pessoa, já é outro meio de comunicação. Mas eu acredito que essa notícia deve se espalhar bastante pelo Ceará. Provavelmente. até porque não é todo dia que tem fábricas ou indústrias chegando em algum dos 184 municípios do Ceará. Pelo contrário. A gente teve até informação aqui de que tem fábrica se preparando para fechar. tem fábrica, indústrias se preparando para fechar aqui no interior do Ceará. E aqui vai Jota o contrário, se preparando para abrir. Deixa eu ver aqui. A informação... Deixa eu ver se eu encontro aqui. A gente obteve, através do portal de Camorcin, onde parece que o governo do Estado vai ter que socorrer, vai ter que agir rápido para que não venha a fechar uma fábrica lá na região de Camorcin. Vamos aqui. Vou até trazer aqui porque é bom a gente falar e mostrar, né? Provar. Muito bem. Acabei de encontrar aqui a notícia e agora o bom da internet é isso, porque a gente fala e mostra. Aqui pelo rádio só dá para ouvir, né? Mas... Está aqui. Acabei de conseguir o link e eu vou mostrar agora aqui o pessoal do Facebook. Olha só aqui a notícia. Fábrica de Calçados vai receber 10 milhões de reais do governo do Estado para manter os empregos. Exatamente porque... Exatamente para não fechar. Não é normal o governo, né? Está... portando tantos recursos a não ser que seja para socorrer, para evitar o fechamento. A notícia diz o seguinte. Está... Essa notícia é no portal de Camorcin. A empresa Calçados Paquetá recebeu, na última sexta-feira, dezesseis, cerca de dez milhões do governo, dez milhões de reais do governo do Estado. O valor diz respeito à antecipação do... de parcelas de incentivos fiscais com o objetivo de manter ou seja, para não acabar esses empregos que tem lá, né? Porque pior do que nunca ter é ter e perder, né, gente? Eu, pelo menos, acho isso. É... É... Vamos tentar resumir aqui. Em recuperação judicial desde abril de 2019 2019, a empresa vem deixando problemas financeiros refletirem nos trabalhadores desde meados de março deste ano, quando atrasos no pagamento dos salários começaram a ser observados. O governo do Estado tomou o termo de compromisso ou firmou o termo de compromisso com a Pactá para antecipar um total de vinte e três milhões de reais para evitar maiores impactos aos colaboradores. A liberação da segunda parcela dos recursos está prevista para daqui a sessenta dias. Informação que veio aí através do Diário Nordeste. Então, está aí. É... A situação, né, que fazendo aí com que para evitar desemprego, né, o aumento do desemprego para manter os empregos lá, o governo está investindo aí estes recursos. Mas, meus amigos, nós vamos, inclusive, agora também destacar aqui é... vamos destacar aqui na íntegra o que escreveu, né, e com fotos governador Elmano publicou várias fotos, né, eu acredito que o próprio governador tem gratidão ao prefeito de Vajota por esse... por esse esforço, né, de ter conseguido trazer, né, esse... está conseguindo essa indústria para Vajota, porque Vajota é Ceará e aí ele está podendo dizer que está trazendo, né, está ajudando como realmente, né, está para mais... geração de mais emprego aqui no estado do Ceará. Nós vamos agora mostrar o texto que ele escreveu e as fotos que ele postou no Facebook, por exemplo, governador é humano de freitas. Porque, gente, essa informação realmente entra para a história de Vajota. Olha só, aqui a íntegra do que o governador hoje, estamos mostrando, né, imagens que ele publicou e aqui também o texto que o governador escreveu é o seguinte, mais uma fábrica será instalada no Ceará. com o compromisso de gerar mais emprego para os cearenses, o estado dará o apoio necessário para a construção do galpão onde será instalada uma fábrica de ração no município de Vajota. a empresa gerará cerca de 200 empregos diz o governador do estado do Ceará além de movimentar a economia da região e aqui ele ainda diz o seguinte para conversar sobre os detalhes da instalação da fábrica recebi o presidente da empresa pernambucana Sedan ou Sedan Pet Food nome da empresa onde o representante dela o presidente é o João Daniel recebi aí ele diz recebi o presidente da empresa o prefeito de Varjota Elmo Monte a senadora Augusta Brito a deputada estadual Lia Gomes e aí diz tenho o compromisso de trabalhar para atrair empresas para nosso estado e assim gerar oportunidades no interior do Ceará e aqui a gente mostra né não só essa mensagem escrita pelo governador nas redes sociais dele mas também as imagens as fotos né do governador ao lado do prefeito de Varjota até um monte da senadora Augusta da deputada Lia Gomes do presidente da câmara municipal de Varjota vereador Roberto Garroni e de dois representantes dessa empresa dessa indústria e segundo informações gente há décadas essa indústria está no mundo no estado do Pernambuco né e é uma referência lá então meus amigos não tem não tem como a gente não valorizar não agradecer a Deus e a todos os que trabalharam para que isso se torne realidade aqui estão portanto as imagens que a gente vai mostrando para vocês e a senadora Augusta Brito também postou nas redes sociais dela daqui a pouco a gente deve trazer essa outra parte pode ter certeza disso que provavelmente outros prefeitos vão entrar em contato com o prefeito de Varjota para saber rapaz me diga como foi que você conseguiu né enquanto isso também deve gerar crítica para outros gestores do Ceará onde a oposição pode dizer rapaz cadê cadê aqui na minha cidade né que em Varjota o prefeito está conseguindo aí uma fábrica uma indústria e cadê a cidade minha cidade tal pode ter certeza disso anote o que eu estou falando mas meus amigos gratidão a Deus por tudo né parece que algumas pessoas não queriam acreditar nessa que realmente era uma luta do prefeito El e agora eu acredito que não tem mais como duvidar porque o próprio governador né senadora e outros estão aí garantindo que isso vai acontecer confirmando e ao mesmo tempo ressaltando a importância não só para Varjota gente mas provavelmente isso pode beneficiar até cidades vizinhas porque os agricultores né de Varjota é claro que devem ter a prioridade para vender seus produtos para a indústria transformar em ração né mas talvez não seja suficiente né o o que seja produzido em Varjota e aí cidades vizinhas também devem ter a oportunidade de vender para essa indústria né matéria-prima e isso deve beneficiar até cidades vizinhas né inclusive tomei conhecimento que já tem gente comentando que como um projeto desse aqui abrange não só uma cidade né mas beneficia até as cidades próximas é provavelmente né alguém vai até aí incentivar provavelmente no futuro o prefeito Lermo até para uma candidatura a deputado né isso é possível né isso é possível que apareça né esse tipo de incentivo de pensamento mas meus amigos antes de trazermos mais informações vamos falar para vocês de restaurante e pizzaria Franco do Zé que dispõe um maravilhoso self-service alacate pizza e calzone no período da noite refeições as mais variadas como carnes na brasa peixes aquela peixada maravilhosa e o frango assado que é uma é das especialidades da casa né inclusive tem frango assado o dia todo no restaurante e pizzaria Franco do Zé inclusive a noite para aquele jantar né por sinal saudável gostoso né aquele frango assado realmente é muito bom então não me esqueça lá também tem aperitivos sanduíches e muito mais além de um ambiente agradável com climatizador e também sempre inovando renovando né proporcionando a você cada vez mais um ambiente aconchegante para estar com a família e ou os amigos você que prefere a entrega de domicílio a gente informa os contatos agora através do WhatsApp 996-4342-93 e 997-38-3662 é na Avenida Senador Virgílio Távora 135 no centro de Varjota portanto restaurante e pizzaria Franco do Zé um empreendimento do nosso amigo José Ernestino que agradece a todos pela preferência Falo também para vocês agora de Carlos Construções material para construção em geral temos cerâmica porcelanato granito ferro laje pré-moldados tijolos e muito mais contatos no WhatsApp 999-19-6744-19-9404-3841 é na Avenida Presidente Castelo Branco 1920 no centro de Varjota um empreendimento do nosso amigo Carlos Alberto que agradece a todos pela preferência temos aqui alguns ouvintes dizendo o seguinte vamos vendo aqui deixe-me ver bom dia sou natural do Ceará morei 31 anos no Rio de Janeiro agora resido em Portugal por quase um ano por quase um ano quero mandar um alô especial para meus familiares que moram em Varjota me chamo socorro filha da dona Maria do Leite e do seu Manuel e minhas irmãs Roságel eu acho que está escrito assim né eu acho que não sei se estou afirmando corretamente aqui Rosângela Ana Lídia Lidiane e outras que moram no Rio de Janeiro todos os familiares um abraço tá aí que legal hein gente maravilha a gente agradece pela sua audiência vamos aqui a mensagens que estamos recebendo nosso amigo Amarildo falando né comentando sobre a notícia essa notícia que podemos dizer até uma notícia não só a nível municipal mas a nível estadual Amarildo disse o seguinte notícia maravilhosa Deus no comando um bom dia valeu Amarildo obrigado pela sua audiência nosso amigo Joãozinho da rua da Jurema tá mandando um alô pra Dona Maria José nas Cajazeiras e pra todos nós aqui de Varjota inclusive ele nos enviou um áudio mas me parece que não vai dar aqui né não tô conseguindo abrir meus amigos a gente pretendia trazer ainda mais detalhes do que foi publicado também pela senadora Augusta Brito sobre esse momento histórico para Varjota onde ela também compartilhou nas redes sociais dela mas o tempo não o permite já temos que encerrar já chegou o final aqui do nosso horário então gente eu acredito que essa essa boa notícia que temos hoje pra Varjota porque o melhor programa social um dos melhores benefícios gente é o emprego viu e leva dignidade pra pessoa né em primeiro lugar saúde emprego né a pessoa tendo saúde é importante demais ter ali uma oportunidade de trabalho e eu acredito que esse acontecimento que o estado do Ceará está comentando certamente vai se espalhar por todo o estado do Ceará até porque a partir do momento que um assunto é comentado é noticiado pelas redes sociais oficiais oficiais do próprio governador do Ceará do estado né um assunto desse não tem como não ser notícia no Ceará todo e aí fica uma reflexão vale a pena você trabalhar lutar pra conseguir aquilo que você vê que é importante seja pra sua família ou em relação ao seu trabalho assim como com certeza não foi fácil para essa luta do prefeito de Vajota primeiro a persistência dele né de se candidatar várias vezes até conseguir segundo a tentativa de trazer muita gente dizia que era impossível que jamais isso iria acontecer talvez por saberem que era difícil se tornar realidade mas com trabalho e fé em Deus em primeiro lugar é possível então nossa gratidão aí por todos inclusive também o governo do estado ou pela sua parte também para que esse projeto se torne realidade em Vajota valeu Vajota Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos vajotenses e é só progresso a tendência cada vez mais bom dia tchau 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 tchau